Esse conjunto de pessoas que conscientemente querem fora do país, fora do governo, esse governo genocida, esse presidente que não nos representa. A classe trabalhadora não aguenta mais. Estou aqui, eu sou Valéria Morato, presidenta da CTB, estou aqui com o vice-presidente nacional, deputado Wilson da FETAENG, e nós estamos aqui para dizer a vocês que esse governo não nos representa e que essa luta que hoje estamos fazendo aqui precisa continuar pela derrubada da FETAENG 32, que é a reforma que acaba com a saúde, que acaba com a educação e que acaba com o povo brasileiro. Por isso, vamos junto! Fora Bolsonaro! Obrigado, Valéria!